Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tarsila Guioto. E no vídeo de hoje eu vim te dar algumas dicas de como se vestir para um processo seletivo para comissários de voo. E essa preparação de como se vestir é muito importante porque faz parte da sua apresentação pessoal, certo? É como você vai se mostrar para os recrutadores. Então, se você quer saber todas as dicas para acertar ali na entrevista, vem comigo, continua assistindo que eu vou te contar tudo. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Já queria dizer que a gente tem que se espelhar nos uniformes das companhias aéreas. Não é para imitar, não é para ir igual, mas é o estilo que eles usam, que é o estilo mais clássico. Então, vocês podem perceber que todas as companhias aéreas, embora não tenham seus uniformes próprios, mas todas são com estilo clássico. Então, é aquele blazer, aquela camisa um pouco mais arrumadinha, fechadinha, uma saia, uma calça. É um estilo mais clássico mesmo. E é assim que a gente tem que ir numa seleção. E daí, começando pelas mulheres, embora o look mais indicado seja aquele taier, né, que seja o blazer com a saia, nada te impede de ir de calça se você se sente mais à vontade, certo? Porque não é todas as mulheres que gostam de usar saia não se sentem confortáveis. Então, nenhum problema. O taier é indicado, mas não necessariamente você precisa ir com ele. E daí, já para padronizar, tanto para as mulheres como para os homens, eu queria compartilhar aqui com vocês dicas de cores. Então, assim, cores que sejam mais formais. Você não vai com um blazer bege, uma saia branca, por exemplo. Então, as cores aqui que vocês devem usar para seleção é o preto, o azul escuro, azul petróleo, o chumbo. Então, cores escuras, certo? Não apareçam num processo seletivo com blazer branco, nem vermelho, nem essas coisas que chamem muita atenção. E daí, começando pelo blazer feminino, certo? O blazer feminino pode sim ser acinturado. De preferência, aqueles que tenham dois ou três botões. Se você só tiver o que tenha um botão, não tem problema, mas de preferência dois e três, certo? Para ficar menos aberto. Procurem sempre blazers mais padrão, realmente, sem ser aqueles blazers que são longos ou que são muito curtos, que são de moda, aquele look impecado das blogueiras, não, gente. É um blazerzinho social, bem profissional, alinhado e bem clássico. Lembrem-se sempre que num processo seletivo, menos é mais. E daí, manga comprida sempre. E usar ele realmente de manga comprida. Tem muita gente que compra de manga comprida e coloca no meio ali do braço. Não façam isso, gente. É pra ser manga comprida e é pra você usar ele como manga comprida. Sempre fechado, tá, gente? E pros homens, a mesma coisa. Eu sei que tem alguns homens que gostam de um terno, né, um blazer, um terno mais apertado, que mostra mais o corpo, que seja um pouco com um corte diferente, um pouco na moda. Não, gente. Aqui também, nesse momento, vocês precisam usar um terno, né, um blazer mais padrão mesmo, estilo clássico. E daí agora, pras mulheres, né, voltando, se você optar pelo look da saia, lembrem-se sempre que a saia não pode ser uma saia que marque o corpo. Tem gente magrinha, tem gente que tem um pouco o corpo mais avantajado, mas aí vocês precisam comprar realmente, ou mandar fazer, por exemplo, uma saia que fique boa em você, que você se sinta confortável, mas que não mostre o corpo. Também não precisa ser aquela saia muito folgada, parecendo que vai voar não, tá, gente? Uma saia, por exemplo, lápis, que ela é um pouquinho mais apertada nas pernas, né, embaixo, é legal, funciona desde que você consiga caminhar com ela, tá? Ou então aquela saia de corte reto mesmo, certo? E aí vai depender do seu corpo como é que funciona pra você e qual que fica melhor pra você e que você se sente mais à vontade. Se tiver passador de cinto, você precisa usar o cinto, tá? É muito importante. E lembrem-se também que a fenda, aquela abertura que tem atrás, não pode ser muito grande. Então se você tem uma saia que é ali no joelho, mas a fenda vem quase em cima ali, né, que dá pra ver tudo, por favor, evitem. O cinto o mais discreto possível, simples e que combine, né, que harmoniza ali com a cor do seu look. Não esqueçam que a saia não pode ser curta, ela pode ser no meio do joelho ou mais pra baixo. Se tiver muito acima do joelho, evitem pra não ficar uma exposição muito grande e não chamar tanta atenção. E não esqueçam também dar meia, certo? Que seja o tom mais aproximado da sua pele. Fio 15 já é o suficiente. Não precisa ser mais fina nem mais grossa. Fio 15 é perfeito. E daí se você optar pelo look da calça, lembrem-se que não pode ser aquela calça de cintura muito baixa, certo? Sempre usar a camiseta por dentro da calça, então uma cintura média, uma cintura alta também vai. Não pode ser calça skinny, certo? Tem que ser calça modelo reto. Pode ser aquelas que tem a boca um pouco mais larga embaixo, mas que não seja calça de tendência, que seja clássica também. E pros homens a mesma coisa, calça social padrão, estilo clássico. Não pode ser aquelas skins também, não pode ser apertada, tem que ser aquele modelo reto realmente. Com o cinto, certo? Não esqueçam do cinto. E daí tanto pra mulher como pra homem, usem meia. Então as mulheres não precisa ser uma meia calça, pode ser aquela meia que venha no meio da perna. Fio 15, da cor da sua pele. E os homens, meias que não tenham decorações nem nada, seja uma meia lisa, que venha no metade da perna pra quando você cruzar as pernas ou alguma coisa assim, não ficar mostrando a meia e sua perna, certo? Se a calça for um pouquinho curta, tá? Então se o seu look é preto, bota uma meia preta. Se o seu look é azul, bota ali uma meia azul também, tá? Tem que harmonizar, tá? E daí a camisa dentro do blazer também tem que ser o modelo clássico. Não necessariamente precisa ser blusa, camisa social pras mulheres. É a mais indicada, obviamente, porque fica aquele padrão, tá? Mas se você tiver uma blusa que não tenha muito decote, que não tenha muita textura, não seja estampada nem nada, uma corzinha mais neutra, tudo bem. Lembrando que ela não pode ser transparente, não pode ter muitos detalhes e também não pode ser decotada. E aí se você quiser optar por uma camisa social, tudo bem. E os homens, camisa social dentro do terninho ali do blazer, tá? E daí o sapato, mulheres, por favor, usem escarpão. Uma cor só que não tenha velas, nem botões. Não pode ser aquele verniz. Procurem aquele que é de couro ou que parece com couro, tá? Bem clássico mesmo, padrão. E pode ser esse escarpão, como eu falei, ou aquele que é um pouquinho mais arredondado com salto quadrado, por exemplo. Não tem nenhum problema, tá? Esses dois aí que eu tô mostrando pra vocês na tela, pode ser esses dois modelos que fica super legal. Não tem muitos detalhes. E os homens, sapatos com fivelas não, a não ser que seja uma coisa bem discreta. Não pode ter muito detalhe, não pode ser aquele invernizado também, nem camurça, nem nada. Então, sapatos clássicos, também de uma cor só. E daí agora os acessórios pras mulheres. Bolsa padrão também, se você vai com look preto, vai com uma bolsa preta. Se você vai com look azul, pode com uma bolsa azul ou uma bolsa preta também. Que vocês possam usar na mão ou aqui, né, no braço. Mas não aqueles que você coloca transversal nem nada não, tá? Uma bolsa estilo comissária mesmo, tá? Os meninos, se quiserem usar uma bolsa, ah, eu tenho aquela briefcase ou alguma coisa assim. Pode usar, obviamente, certo? Mas não uma bolsa feminina. Mesmo que você goste, não usem bolsa feminina, tá? Pelo menos na seleção. E aí, mulheres, brinco, sim, com certeza. Pode ser aquele de pérolazinha, que não seja muito chamativo. Que não seja aquele que fique um pêndulo muito grande. Não pode ser argola nem nada. Mas uns brincos bem pequenininhos mesmo, que não passem de dois centímetros ali do lóbulo da orelha. Óculos, tanto para os homens como para as mulheres. Se você precisa do óculos, precisa usar e você não gosta de lente ou não tem uma lente, procurem óculos que sejam modelos clássicos, né? Que não sejam cores, por exemplo, laranja, neon, nem essas coisas. Claro que se você tiver, por exemplo, ah, eu tenho um óculos vermelho. E aí, tudo bem, se você só tiver ele, com certeza você vai ter que usar ele, caso você não enxergue nada, tá? Mas se você tiver a opção de comprar um óculos que seja numa cor transparente, preto, marrom, cores assim, mais neutras, vamos dizer assim, você vai lá e compra. Mas caso o seu óculos seja verde e você só tenha ele, é o jeito, né? Relógio, tanto para as mulheres como para os homens. Eu amo relógio, na verdade, mas para uma seleção eu não iria de relógio e não fui de relógio. Por quê? Eu tive medo de passar a impressão errada, porque eu com relógio fico olhando a hora toda hora, só para saber mesmo que horas são, não que eu esteja com pressa ou alguma coisa assim. Mas quem vê de fora pode achar que você não está gostando de estar ali, que está com pressa e etc. Então eu não indico relógio. Mas as escolas de aviação, por exemplo, essas coisas que dão dicas de como se vestir, indicam o relógio. Então se você quer usar um relógio, use um modelo que não seja escandaloso, não tenha muito brilho, estresse, que não seja, por exemplo, o relógio é preto e dentro ele é vermelho. Não use essas cores, tá? Então um relógio marrom, preto, prata, douradinho, um rosé até que vai, certo? E não use aqueles relógios do Faustão, pelo amor de Deus. Dá um relógio ali, tranquilinho, que não chame muita atenção, tá bom? E daí, maquiagem, mulheres, por favor, usem maquiagem. Base, corretivo, pó, enfim, a maquiagem que você está acostumada, mas que mostre que você está maquiada, mas não carreguem muito. Então não usem sombras, rosas, choque, nem nada. Cores neutras, bronze, marrom, preto nem pensar, delineado. Não pode ser delineado do gatinho. Ele tem que seguir ali o desenho do olho. Não faça um delineado gatinho, certo? Os homens não se maquem de jeito nenhum. E daí, homens, a barba de vocês, eu sei que vocês gostam da barba bem desenhada, linda e maravilhosa. As companhias aéreas, umas aceitam. Tem um padrão certinho ali delas, cada uma. Porém, numa seleção, evitem ir de barba. Vai com a cara ali, limpa mesmo, certo? Pra não ter erro, tá? Bom, meus amores, é isso. Esse vídeo, com certeza, ficou um pouquinho grande, mas é um vídeo necessário. Passando todas as dicas pra vocês não errarem ali no momento da seleção, tá? Na sua apresentação, do seu look, etc. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica aí no gostei pra me ajudar. Comenta aqui se você tem mais alguma dica, se você já passou por algum processo, se você já tá em alguma companhia aérea. Comenta aqui, dá dica pro pessoal também. E não esqueçam de se inscrever no canal pra ver quando que eu vou postar os outros vídeos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Fui.